Danilo Gentili vence processo contra o enfermeiro após piada sobre masturbação. Luciana Gimenez é ofuscada por Daniela Albuquerque e perde o programa. E tudo sobre Sky Rojo, o novo fenômeno da Netflix. Confira os destaques do Notícias da TV. Alvo de diferentes ações judiciais por ter feito piada com enfermeiras nas redes sociais, Danilo Gentili conseguiu uma vitória parcial em um dos processos. O apresentador do De Noite, do SBT, foi inocentado na batalha judicial contra o enfermeiro Rodrigo Romão, diretor do CESP, Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. O profissional de saúde se sentiu ofendido com publicações do humorista. O Notícias da TV teve acesso à decisão do juiz Thiago Massal Cortiço Teraoca, da vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com o magistrado, Gentili exagerou e escreveu besteira, mas isso não seria motivo suficiente para alisar a honra do enfermeiro. Em 1º de dezembro do ano passado, o humorista usou o Twitter para fazer uma piada envolvendo a classe. Abre aspas. Vocês sabem se existe um asilo especializado onde as enfermeiras batem uma para os velhos? Essa tem sido uma preocupação minha quando penso no futuro. Existe esse tipo de serviço? Escreveu ele, que passou a ser criticado nas redes sociais. Rodrigo Romão reclamou da publicação e postou na rede social. Abre aspas. Não é a primeira vez que este cidadão, se assim podemos chamá-lo, faz piadas esdrúxulas com a nossa categoria. Neste momento tão difícil da nossa enfermagem que a maioria está na linha de frente, enfrentando e combatendo a pandemia da Covid-19, somos desrespeitados novamente por este cidadão, ironizou o diretor sindical. Além de enfermeiro de carreira e um dos representantes do CESP, Romão já ocupou o cargo de vereador de Mogi das Cruzes durante dois anos. Entre 2019 e 2020, e disputou eleições pelo PC do B. Gentili respondeu ao desafeto mencionando a parte política. Na ocasião, em dezembro do ano passado, o profissional da saúde ainda ocupava uma cadeira na Câmara Municipal. Abre aspas. Enfermeiros eu respeito, vereadores não. E você é um vereador vagabundo. Vai trabalhar de verdade, seu merda. Disparou o comediante. No entendimento da justiça, a discussão pública entre os dois não era passível de dano moral, por se tratar de duas figuras públicas que trocaram provocações na web. Abre aspas. O réu, Danilo Gentilho, escreveu besteira e o autor, Rodrigo Romão, ideologicamente contrário ao réu, aproveitou para defender a sua categoria. Isso, é claro, à custa da imagem do réu. Isso não dá direito ao réu de xingar o autor. O réu exagerou, até porque o autor não publicou uma inverdade, mas um erro do réu. Porém, obviamente, o réu foi provocado, apontou o juiz. Procurado pela reportagem, Rodrigo Romão não quis se manifestar sobre o caso. A decisão em primeira instância é de 12 de março, mas a defesa do enfermeiro ainda pode entrar com recurso. Além do processo movido por Romão na vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Mogi das Cruzes, Gentili também está sendo processado pelo CESP, o sindicato dirigido pelo ex-vereador, por conta da piada sobre masturbação. A ação de danos morais, no valor de R$ 41 mil, corre na 42ª vara cível do Tribunal de Justiça de São Paulo desde 14 de dezembro. Em comunicado oficial, a corporação classificou o apresentador como humorista sem limites por ofender os profissionais da saúde em publicação em que incentiva o assédio moral e sexual, ataca a imagem das mães, filhas, tias, esposas e namoradas que enfrentam o mercado de trabalho para sobreviver e muitas vezes são o arrimo da família. Na ação, o sindicato pede o pagamento de indenização correspondente a 40 salários mínimos a título de danos morais às enfermeiras. A entidade também exige retratação pública e retirada imediata da postagem no Twitter. No Notícias da TV você também saberá mais sobre a perda de espaço de Luciana Gimenez na rede TV. A apresentadora perdeu seu talk show por ter sido ofuscada por Daniela Albuquerque. E também uma análise sobre Sky Rojo, novo fenômeno da Netflix. E também uma análise sobre Sky Rojo, novo fenômeno da Netflix.